Fala galera, sou o Fábio Larvaldo e está começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente, o vídeo de hoje eu não sei se é basicamente um vlog, não sei Eu sei que vocês vão acompanhar um pouco da viagem que eu estou fazendo Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2020 Vou falar de 2019, mas 2019 já é passado, que eu acho que é nóis É nóis, sim, vamo lá, vocês vão participar agora que eu estou arrumando a mala, tá bagunça gente Não, não, reparem E assim, eu estou olhando pra cá, dizendo que é pra me olhar pra cá Porque aqui, que é a câmera, aqui ó E assim, vocês vão acompanhar um pouco porque eu vou viajar à noite Saí daqui, 7 e 5 na verdade já saí, já voltei porque vocês estão vendo esse vídeo Depois que eu voltei já de viagem, certo? Por que pessoas que vocês estão vendo depois da minha viagem? Porque esse vídeo é o primeiro que está sendo gravado É o primeiro vídeo que já saí Eu ia falar uma coisa, esqueci É o primeiro vídeo que já está sendo gravado antes da minha volta Mas não é o primeiro que vai sair Sim, eu estou arrumando a mala Vou terminar de arrumar Aí quando for à noite eu vou Gente, nós vamos de ônibus Porque como quem acompanha no Instagram sabe que a gente não tem verba Se você não me acompanha, sei que está aqui embaixo Segue, segue, corre, corre, corre E vamos lá Bom gente, coloquei vocês adorando um tripé para vocês me ajudarem e acompanharem aqui Arrumar aí, tá com a dica que a gente é pobre Entendeu? Tá saindo baixo? Tá, porque eu estou longo Gente, truquezinho Tá adorado assim? Tá drovado? Tá drovado Enrola Enrola porque cabe muito mais coisa Aí enfia aqui no cantinho que dá certinho É uma dica Passam aí, só quando for viajar É uma coisa que eu vou contar para vocês Vocês não vão Eu estava falando Eu estava pensando assim Esse vlog vai ser o mais pequeno que vocês virão Por quê? Porque Eu vou viajar à noite Não vai ter como eu estar gravando Entendeu? Vai ter Eu não vou passar a madrugada Se eu me acordar de madrugada Eu filmo para vocês alguma coisa Não sei se tem alguma coisa Passam lá dentro do ônibus Mas se tiver Eu filmo Vou mostrar o ônibus Se eu não viajar dentro Tá bom? Mas vou mostrar ele E vocês no cantar de ônibus Vão ver agora Porque nunca A gente tem Porque ele Pô, cada vez Não é que nada Você já O meu senhor É tipo isso Vamos lá E aí A gente tem muita A miséria O editor Que nunca sou eu Acelera Esse peito Você já está se perguntando Ai Você quer arrumar Sua mala Porque não é uma Gente Eu sou bem Lançinha Já posso arrumar Minha mala Não é É Então Não precisamos Arrumar Até que ela fez Aquela Botou Ela que tinha botado Essas roupas Trabalho aqui Só tem nois De jeito que ela botou Não me acaba em nada Gente Eu vou viajar Com o meu sobrinho Pequeno, bebê Vou levando ele No colo E essa rede É uma rede Tá bom? Pra quem não sabe Que é rede É um Você sabe Que é rede E você não precisa Saber algo Escutar Não precisa Preparar Você sabe Eu vou levar Essa rede E a dele Na verdade Vou botar Aqui no cantinho Ela não faz volume Só parte da mala Mas ela não faz Tem que caber Tudo Tem que caber Com a mala É a mala É a mala É nó Não vai caber Ela não vai Demolir Agora Tá tudo Desarvalizado Aqui Chão Espumada Blusa Na verdade Vou querer só Que ela recebe Aqui Porque é um Baixo Mais cima Tem que colocar Blusa Embaixo O chão Em cima Desculpa Não tô dando Muito pra vocês Gente Porque É porque Certo Sim Outra Eu tô viajando Ó Vai ter Baixo Já de vídeo Lá em Cartina Eu não falo pra vocês Existindo Não foi Não sei Se eu tiver falado Falo de novo Estou indo pra Cartina É um É em Pernambuco É uma hora da capital Recife Estou indo pra capital Da minha tia Passar O final Da minha série Estou no dia 14 Que no caso É hoje Pra mim Pra vocês Eu não sei Quando é Foi passado 14 De janeiro De 2020 Mas Vocês estão Acompanhando Como foi A viagem É Muito legal Falo mais E Voltarei Dia 28 Agora eu sairei De lá Dia 28 E chegarei Aqui 29 Porque são Na verdade Era 12 horas De viagem Se o ônibus Vai na jornada De normal Agora Se ele quer ir Que nem Fica Chega No caso Do nosso Que nós vamos Sair daqui Exatamente 7h05 Chegaremos lá 5h40 Se não Dá 12 horas Entendeu? 12 horas Aí Vamos ver Vamos chegar lá E lá Almoço Também Gente A rodoviária A rodoviária É muito grande Se você É de Cartuna E já foi No Tipe Na Tipe Que é a rodoviária Claro Você Vê Lá tem Na rodoviária Tem Terminal de ônibus Terminal rodoviário E estação De metrô É muito grande Só fiz Botar as roupas Que já estava Espera aí Que eu vou mostrar Para vocês Como é que está Aqui Gente A bagunça Na cama Está enorme Mas vamos lá Olha Aqui Está mais organizado Tá E Espera aí Que está virando Aqui Gente Que o tripé Já não está mais Aguentando No rojão E nem Minha garganta Mas Nós Tenta Gente Vocês Vê essa minha cara Porque eu olhei Por minuto Eu disse Que esse é o menor Que vocês Tem só na arma Marçal da mala Aqui Eu não sei Se é essa a palavra Se tiver alguém Aí Não sei Se é formado Em letra Formado em português Corrijam Nos comentários Mas eu achei Muito Sim Gente Essa cara Também Foi derrô Mas Deixa eu botar mais pra cá Que é pra estar um pouquinho Mais longe Outra coisa Se inscrevam Bastante no canal Eu estou falando agora No meio do vídeo Porque Eu já tinha falado Antes da meta E vou falar de novo A meta É Mil Inscritos Até o final do ano E eu Viajarei pra onde Eu nunca fui Pra onde vai Eu tenho em mente Mas eu não vou falar O que é que isso Vai beneficiar vocês Nessa De um inscrito Só em vídeos Né Que eu vou fazer Bastante vídeos No lugar que eu for Entendeu Agora Vai beneficiar vocês Na próxima meta Depois Os meus inscritos Se vocês Alguns Alguns Né Não vou dizer todos Porque Falaram pra fazer Que nem naquele sorteio Do Instagram Todo mundo Que se beneficia São apenas Um Às vezes Só uma pessoa Se beneficia Mas Vamos ver O que é que eu vou Estou pensando No que é que eu vou Fazer pra vocês Mas É pra vocês Não é pra mim Essa parte Tá bom A partir De mil inscritos Vem uma outra meta Parei uma outra meta Travou Eu vou ver se tem Alguma coisa Pra colocar aqui Se não tiver Até Seis horas Que no caso Pra vocês É Piscar de olho E já estamos Na rodoviária Beleza Então Na verdade Gente Essa parte Vai ficar pra vocês Mas Eu vou Falar Fazer um De filmar um pouquinho Antes de nós sair E Agora Agora sim Até daqui a pouco Gente É Chegou a hora São exatamente Espera aí Um minutinho Ui Seis e oito Não Tarei que Seis e quarenta Então eu vou Com meu corpinho Porque A gente não é Obrigada A viajar com fome E Este é o meu O Estou descalço Ainda Porque Eu vou De tênis Branco E eu não Conceiro ainda Pra não Sujar Né Então Agora Volto com vocês Só Lá Na rodoviária E Mostro pra vocês O ônibus Mostro pra vocês Como é que é Certo Pra vocês Verem Conforto Que eu vou viajar Mais aí E Até daqui a pouco Pessoas Gente Eu não tinha Não sei Eu não Não Eu 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 não Chega na roda velha De recife Mostro pra vocês Mas eu vou Olha Pessoa Os prédios Os prédios Gente Como eu queria morar Nos prédios É um daquilo Muito chique Gravando um monte de take Depois de inscrição É o stop Só aqui Né Olha Eu quero falar De uma coisa A câmera A câmera Daquilo Viu Ele veio com uma história Que ele teve a ideia De enrolar o soco Daquele jeito Mas não Eu quero os direitos Autorais Quando ele fizer Sucesso Eu quero os direitos Autorais Eu quero os direitos Autorais Eu vou assinar Nunca na galáquia Nunca Ainda bem que é nunca Inverse O que é esse aqui? Minha cabela Ainda bem aqui As pessoas Encontram uns Apigarantes Tem um Fábio Não pegou Não pegou Não sei se pegou Espera aí gente Vou mostrar pra vocês Levy Que é o meu sobrinho Que eu falei Tá certo Olha Tentadinho Levy Ai Eu quero ir aparecer A cara dele Ai Agora só Bom gente Bom gente Esse foi o vídeo De hoje E Ai Espera aí E tipo Eu não vou filmar a casa Porque a casa não é minha É da minha tia Ela não pode não gostar Muito menos na área dela Por isso que eu não vou filmar E outra Coisa Cheguei bem Obrigada pra quem pergunta Desse Então gente Foi esse vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E não é comum Pedir isso Compartilhem Bastante E não esqueçam da meta Certo Obrigada E até o próximo Falou gente Falou gente